Música Aleluia Sabe exatamente quanto lhe buscá-las Vem nos rios sem lá Sabe quantas vidas tem a natureza Quantas cores teus bosques e jardins Sabe onde nasce o meu mundo e me conhece Onde ele vai definir, aleluia Ele dá pensamentos metros e centímetros Entre a terra e o céu, aleluia Sabe que se não ouvir na matemática Sem boca, com a terra Ele não confia nada de ninguém Nem precisa aprender pra ensinar Ele tem as escrituras dos planetas O seu nome é céu Agora é aleluia Ele entra pelo chão Sai de dentro de um rocão Desce no despegadeiro Sem eco tem a danhão Passa no meio das nuvens Torre o corpo do mar Ele entra dentro de uma rocha E sai do lado de lá Ele sabe quantas veias Vem dentro do coração Pega todas as maneiras E põe a mão na mão Com os filhos de cabelos Que a humanidade tem Ele entra pela porta O mundo e não se esquece de mim Agora ele é imã Agora o poder merece Aleluia Aleluia Aleluia